O que é isso? 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 Música 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 Nós vamos ter coques, ok? Agora nós vamos ter coques everywhere. Nós vamos precisar de seu apoio. O que é que alguém quiser o coque? Ok, espera, espera. Marina! Para esse som, nós vamos precisar de sua ajuda. A coragem, todos. Olé, olé, olé. Olé, 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 olé. Trincas para o coragem, Nós somos lindas, nós somos infelizes Nós somos fãs, nós somos delinquentes Alegria da mansada da perua Associação é fantástica da mamãe Não! Olê, olê, solta o frango e vem com a gente Olê, 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 solta o frango e vem com a gente Nós é tipo bem Jesus, todo mundo A gente ama ainda mais se for gatinho Com a lata leva pra cima A gente topa tudo, topa tão amigado Na hora do perele, sai de mim ou travesseu Olê, 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 solta o frango e vem com a gente Olê, 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 solta o frango e vem com a gente A gente somos lindas, a gente somos infelizes E aqui antes de ir da rua Eu te ensurava amigas A alegria da mansada da perua Pas de lado Associação é fantasia pra mamãe Não! Everybody! Olê, 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 solta o frango e vem com a gente Olê, 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 solta o frango e vem com a gente Isso foi incrível. Vamos lá, vamos lá! esse é o Jame Squad Noite de sacoque do raié A rainha demitiu Desistiu do seu caivês Quando ela descobriu Que dançera a raié Arriba, arriba Da tú, da tú Da tú Olá, olá Da tú Saci, saci, saci Da tú Put your hands up in the air